Quanto tempo, hein? Acompanha a versão Não pego qualquer um, mas nessa droga eu tô facinho Foi o tal do lança do DJ Brenin Bateu moto e na brisa eu falei assim Ô, ô DJ Brenin, soca, soca tudo em mim Caralho, ô DJ Brenin, soca, soca, aí, aí Ô, ô DJ Brenin, soca, soca, aí Não pego qualquer um, mas nessa droga eu tô facinho Foi o tal do lança do DJ Brenin Bateu moto e na brisa eu falei assim Ô, ô DJ Brenin, soca, soca tudo em mim Falei, ô DJ Brenin, soca, soca, assim, assim, ó A taxa é patada, eu falei Eu falei pra você não usar meu lança Pega a leguada do pirã e recebe o soca, tá? Pega a leguada do pirã e recebe o soca, tá? Pega a leguada do pirã e recebe o soca, tá? Pega a leguada do pirã e recebe o soca, tá? Soca, 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 soca Aí, DJ Brenin, quanto tempo, hein? Acompanha a versão Não pego qualquer um, mas nessa droga eu tô facinho Foi o tal do lanço do DJ Brenin Bateu moto e na brisa eu falei assim Ô, ô, DJ Brenin, soca, soca tudo em mim Caralho, ô, DJ Brenin, soca, soca, aí, aí Ô, ô, DJ Brenin, soca, soca, aí Não pego qualquer um, mas nessa droga eu tô facinho Foi o tal do lanço do DJ Brenin Bateu moto e na brisa eu falei assim Ô, DJ Brenin, soca, soca tudo em mim Ô, DJ Brenin, soca, soca, assim, assim, ó Tá chapadona, eu falei Eu falei pra você, eu não joga o lanço Pega o negócio de perna e recebe o soca Soca, 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 soca É o Breni, Deus em MCD